Ok galera, jogo de futebol nova vim, Estados Unidos, Brasil Bem, esse jogo vai ser muito legal Bem, começamos aqui com o Scheng Deu Wolf, veio, deu carrinho, chutou, veio Ok, Handleberas, tá com a bola Handleberas tá com a bola Vem, gol Laço, nova vim Opa, opa, gol Gol, BT Vai, tá indo, vai, vai, gol Gol, sequências de gol, cara time Eita, começou, deu carrinho, desviou Ai, 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 chutou, veio Ali, tá ali, chutou para outro time Está vindo, ai, 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 eita, quase E goleiro defendeu, uhul, ai, 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 goleiro defendeu várias de sequência Ai, 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 ai Vai Escanteio Quase que foi gol Pandubi está com a bola Rende lembrança Intervalo, primeiro tempo Segundo Enderhal Bora lá Shang já está com a bola Shang também The Wolf Veio, veio, veio Está indo, está indo Eze Vai Quase que defendeu Gol BT Veio Quase que deu carrinho Veio, carrinho, falta Tachicles Cartão amarelo Será que é falta ou pênalti Uhul Chutou Deu carrinho Outro pessoal pegou Veio, veio Uhul Não Deu off Rama está com a bola Chutou Deu off Rama Deu off Deu off Está com a bola Deu um posto de bola Chutou 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 Pegou o carrinho Pandubi Oi Uhul Rama Uhul 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 Ota Ai 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 Vai vai Rende lembrança Está com a bola Eze Vai Eze Lateral Segundo tempo Dois Nova Vini Dois BTF Veio 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 Ai 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 Tempo Regulamento É Sudand Jeff Mais conhecido Como Morte Subita Será que vai ser gol? Rende lembrança Está com a bola Chutou Scheng Gol Fim de jogo Sudand Jeff Morte S